Há aproximadamente 10 anos, Dona Laurinda começou a sentir dores nos braços. Com o passar do tempo, mesmo recebendo atendimento médico na rede pública, o problema foi se agravando. Aos poucos, ela foi perdendo parte do movimento do membro. Mal sabia que mais complicações em sua saúde estavam por vir. Após fazer uma cirurgia em uma das mãos, a dona de casa foi encaminhada para o centro de reabilitação Henrique Santillo. Lá, foi diagnosticada com artrose em duas vértebras da coluna cervical. Ela conta que no local, o ortopedista responsável pelo seu tratamento a encaminhou para um médico reumatologista, já que as dores se espalharam para outras partes do corpo. A primeira consulta até aconteceu. Depois, Dona Laurinda não conseguiu mais o atendimento com o especialista. A ficha de encaminhamento para retorno está datada para junho pelo Sistema Único de Saúde. Dois meses se passaram e ela aguarda sem saber se receberá o atendimento. Você esperar uma consulta e você está sentindo dor, não tem remédio para você tomar, ou se tem, você não pode usar, que é o meu caso, e ficar esperando. Eu fui lá no dia 4 do 6 e até hoje, o médico pediu para marcar o retorno com urgência, até hoje eu estou esperando. Quer dizer, já tenho o quê? Dois meses. A primeira consulta minha demorou um ano para eu conseguir. A minha reclamação é isso. Por causa da enfermidade, Dona Laurinda teve que abandonar o emprego de cozinheira. O simples ato de andar tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil. Mas um outro problema acometeu a saúde da dona de casa. Ela foi diagnosticada com glaucoma após fazer exames no CIAMES do setor Pedro Ludovico. De lá foi encaminhada para um especialista. Mas o problema é que ela não consegue a consulta. Estou esperando ou uma consulta sair com especialista de glaucoma ou no Serof ou no banco de olhos. Esse encaminhamento está no sistema, que não sou eu que tenho que ir lá e marcar a consulta. Já fui no CAIS, passei os dados para assistente social, eles jogam no sistema e a gente fica esperando também. E em meio a tantos problemas de saúde que a dona Laurinda vem passando, ela vem enfrentando outro problema. A burocracia, a dificuldade para conseguir marcar essa consulta. Nós vamos ligar aqui no teleconsulta, no 0800, que é o número que ela tem utilizado para tentar marcar essa consulta. Vamos tentar aqui primeiro pelo celular, para a gente verificar se consegue falar com alguém da área responsável. Vamos verificar qual vai ser a resposta das autoridades responsáveis por essa questão. A Secretaria de Goiânia esclarece que essa ligação é gratuita e deve ser feita através de telefone fixo ou público. Obrigada. Bom, a gente já depara com o primeiro obstáculo. Não se faz ligação para celular para esse 0800. É preciso fazer um telefone público, a gente vê que não é fácil achar um orelhão nas ruas, ou um telefone fixo. A senhora tem telefone fixo, vamos tentar, dona Laurinda? Tentamos. É a maior dificuldade, mas... Através de um telefone fixo, ela tenta novamente agendar a consulta sem sucesso. É uma consulta que está demorando demais para quem está com problema de pressão alta nas vistas, né? Diz que é para mim dar um jeito de ver se ou eu ligo no 156 ou em algum outro sistema de saúde para poder ver como que está o desenrolar desse encaminhamento. E aí E aí